Fala meus amigos, beleza? Linden de volta com vocês aqui em Manville, New Jersey Quero mostrar pra vocês hoje esse BMW 2015 com quase 7 mil milhas, tá? 4 séries E me chamou a atenção esse carrinho aqui, ó 435i, pelo interior dele, cara E essa cor azul aqui, o meu aplicativo tá falando que só tem essa cor Eu não sei, tá legal? Pode ser loucura do aplicativo Quem sabe, cara Tá me dizendo que esse interior só vem com essa cor também Então, já não sei Mas, fazer o que, né, cara? Eu não posso ser responsável Ó, a chave tá por aqui, é o carro daqui, tá? Só tem que apertar, pisar no freio E apertar o botão Aqui está a chave da carrinha Você abre o capô aqui Quer dizer, o porta-malo Aqui é o capô Duas vezes Ok Já tá falando aí Tá reclamando, tá? O capô tá aberto lá, ó Dá uma olhada de embaixo do capô dele Ó, é por isso que você tem que puxar duas vezes, viu? Daí ele já destranca já One power turbo Deixa eu dar uma olhada aqui nas especificações Eu já vou poder falar pra vocês Ele faz na cidade 20 milhas Precisa de gasolina premium Que custa uma média de 50 centavos a mais Por galão Um galão é equivalente a 4 litros, mais ou menos 435 e duas portas Conversível, hein, cara? O carro é conversível, cara Ó, 3.06 cilindros turbo E vamos ver aqui em linha Também tá dizendo que o motor é Eu acho que é tração traseira esse carro aqui Em linha 6 24 válvulas Turbocharger Um turbo 6 segundos Falou que em concessionária novinho Vale 54 Quase 55 mil dólares Aqui no a ilha tá falando que vai vender por 35 Tá? Turbocharger Continuou falando 24 válvulas E o que mais aqui? Luxury performance 300 cavalos de força Eu acho que é assim que esse motor tem que soar, né? Eu acho que tá certo Pessoas que são loucas por esses carros ali Pessoas É a razão Porque eu trago E aqui diz aqui, ó Tração traseira Tá? Em linha 6 cilindros Tá legal? Deixa eu fechar aqui Que tá um vento, rapaziada Ó, querem que coloque Óleo da BMW mesmo, hein? High performance synthetic Querem que use o óleo deles, hein, cara? Mas eles não podem te obrigar a usar o óleo deles Você pode usar qualquer marca que você quiser Eles só sugerem Tá legal? Estão as luzes Vocês que são amantes desses carros aqui É isso daí, cara E quero ver se consigo abrir pra você Isso aqui, ó Vamos lá dentro, ver E fazer o check it out Vamos ver Ah, fica aqui, ó Ou é pra cima Ou é pra baixo Como é que faz, cara? Não? Não tá querendo funcionar? Retractable top Ok Deixa eu colocar o banco Pra começar a frente aqui, cara Tudo automático, hein? Vamos ver Vamos lá, como é que fica? Ó, é que eu deixei o porta-bala aberto É verdade Agora que eu me lembrei Ó, bati na porta Vocês odeiam quando eu faço isso, ó lá Eu apertei a portinha E apertei o buraco 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 E abri isso aqui Vamos tentar de volta Agora sim Agora sim Você viu? Então O porta-malas tava aberto Não vai funcionar Ele tem que abrir o porta-malas sozinho Tá vendo que legal? Bacana? Fecha sozinho, cara E já fala lá O completo Não, já agora apagou Olha como é que tá aqui por dentro Tá vendo muito bem, hein? Aqui tá o seu cup holder Ventos ali Ó, cara Você pode regular o banco aqui Só entrar atrás Botãozinho aqui Olha, TTS, cara Muito obediente Bonitão, cara Quer dizer, é cheio de suas coisas, né? Você tá pagando por tudo isso daí Então aqui atrás ficou Topo do carro Guardadinho, bonito E aí, ó Você tá falando pra ir pra praia Da sua volta Discos atrás Tá muito bonito, cara Tá parecendo que esses discos na frente São novos Espero que vocês gostaram do carro, pessoal Será que eu saia dar uma voltinha? Ah, tem espaço aqui Deixa eu pegar e mover isso aqui pra trás Este Honda Pilot Não sei se esse carro tem no Brasil Não sei se tem no Brasil Esse Honda Muito espaço aqui Tá Vocês mesmo saber se tem esse Honda Aí é onde vocês estão No Brasil, na Europa Onde seja Tem que saber Se quiserem que eu mostre Eu mostro, tá bom? Pra mim fica difícil Porque eu não sei exatamente O que é que tem O que é que eu não tenho Mas eu vou fechar isso daqui Pessoal Porque tá frio Tá Daí as janelas já vão fechando Sozinhas também Ok Esse aqui é seis cilindros Em linha Os espelhos já baixam Então ele tem câmera Embaixo dos espelhos Que ele tá mostrando os lados Tá vendo os lados? Olha o carro do lado Ele é do lado esquerdo Tô mostrando Ó Tô chegando muito perto Aqui ó Já vai sentindo Já que alguma coisa Então Os espelhos já sobem 2015 Poucas milhas Turbo Seis cilindros em linha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vixe Que que é isso Cara Nossa O carro quis decolar Tranquilo Tranquilo Vamos aqui no aberto Que que a gente testa bem Vamos ver Linha 13 Nossa Comendo asfalto Ali rapaz Com seis cilindros Olha Um turbo Cara Esse carro louco mesmo Vamos ver Que caramba É feroz Esse cara Esse é feroz Mas Esse aqui Bom Quer dizer que eu falei Linha 13 É Linha 13 Tá lá Ele mesmo Eu tirei Cara Agora me esqueci É Loucão Cara Loucão Ainda bem que eu vi O pilot ali Me lembrei Vamos de reversa Essa camerinha Tá mais ou menos Tá parecendo a camerinha Do Nissan Rogue Tá É bacana Porque você vê Todos os lados Todos Mas Olha lá A parte de trás Que você quer ver mais Sim ou não Ok Vambora Olha aí Estacionamos bem É isso aí Pra estacionar Só aperta o P Já estaciona ali Park Polor Estacionado Não É É isso Tudo aí Espero que vocês gostaram Cara Esse carro aqui É um animal Viu Nossa Muito loucão mesmo O que vocês acharam Do preço dele Pessoal Vamos apagar Aqui Vocês que gostam Desses carros Trouxe pra vocês Verem Tá bom Espero que vocês curtem Ser modelo Não sei Legal Mas Quando eu ver Um carro bacana Assim Que me chama a atenção Eu vou gostar É o melhor Que vocês me pediram Tá bom O interior dele Gostei Muito bonito A cor pra fora Também tá bacana Falou meus amigos Fiquem com Deus Obrigado pelo joinha Compartilhar Inscrever Estar aqui no canal E eu vou continuar Mostrando mais carros Pra vocês Tá bom Vambora